Paroli, paroliado A família do Tinguá, que eu deixei meu cavalo e fui a pé O sofoneiro ontem de Taubaté, pra tocar num calango de lascar Foi lá na volta da ferradura, o lugar onde havia função Nos deram café de rapadura e o paguado teve iniciação Paroli, paroliado, medo a mão, tiro um bocado Paroli, paroliado, medo o pé, tiro um roçado Paroli, paroliado, medo a mão, tiro um bocado Paroli, paroliado, medo o pé, tiro um roçado Lá pra duas ou três da madrugada Se uma dama recusa uma dança O cacetando a sopa lambança Mas a encrenca no fim dá em nada Eita, vinte, que bala e condanado Numa outro milhão na redondeza O forró de lá é adiçado Que medo de trinta candeia acesa Paroli, paroli, paroliado, medo a mão, tiro um bocado Paroli, paroliado, medo o pé, tiro um roçado Paroli, paroliado, medo a mão, tiro um bocado Paroli, paroliado, medo o pé, tiro um roçado Lá pra duas ou três da madrugada Se uma dama recusa uma dança O cacetando a sopa lambança Mas a encrenca no fim dá em nada Eita, vinte, que bala e condanado Numa outro milhão na redondeza O forró de lá é adiçado Que medo de trinta candeia acesa Paroli, paroliado, medo a mão, tiro um bocado Paroli, paroliado, medo o pé, tiro um roçado Paroli, paroliado, medo a mão, tiro um bocado Paroli, paroliado, medo o pé, tiro um roçado Paroli, paroliado, medo o pé, tiro um roçado Paroli, paroli, medo o pé, tiro um roçado Paroli, paroli, medo o pé, tiro um roçado